Olá a todos colaboradores do Centro Espírita União, estamos novamente com vocês dividindo as nossas palestras que temos em arquivo, palestras gravadas, que acontecem todas as segundas-feiras, às 20h30, no Centro Espírita União, nas nossas reuniões de Evangelho. Como estamos ainda nessa fase de quarentena e essas nossas reuniões não podem acontecer de forma presencial, nós optamos então por compartilhar com vocês esse nosso arquivo maravilhoso que tem tanto ensinamento e desses companheiros que com tanta boa vontade vem até a União nos brindar com o seu conhecimento, com o seu estudo, enfim, nós então optamos por dividir com vocês. Ao final da palestra nós temos a prece final que também é feita nessas reuniões de Evangelho pela Dona Nena Galves, que também nos traz muito ensinamento e acalenta o nosso coração, tão importante num momento tão difícil como estamos vivendo, que é esse momento de quarentena, onde todos temos que ficar em casa, nos resguardando, cuidando da nossa saúde e também não nos dividindo, não nos encontrando com as pessoas, com esse distanciamento social e importante sim, porque não só preservamos a nós mesmos, mas preservamos também o nosso semelhante. Então, vamos à nossa palestra da noite. Muito obrigada a todos vocês e que tenham uma boa semana. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós, dentro da Doutrina Espírita, temos um conhecimento que é um conhecimento de que o ser humano é evolutivo. A teoria da evolução de Darwin mostra uma adaptação do homem ao meio, segundo as necessidades que o meio impõe. Isso é, não foi, chocante para o meio científico com o qual ele vive. A Doutrina Espírita traz o aspecto evolutivo do homem muito mais profundo que isso tudo. desde que o homem começa pela criação divina, e nós observamos no livro dos Espíritos, a citação de que só existem três coisas no universo, Deus, o Espírito e a matéria. O meio científico fica chocado por isso daí. E nós vemos, com o passar do tempo, de que a ciência atual busca, não a pedra filosofal dos alquimistas, mas o elemento universal primordial que tem até nome, ou seja, mostrando que toda matéria tem um único elemento primordial, fundamental, que a Doutrina Espírita vem se dando. Isso é motivo de orgulho para nós, porque nós não queremos nos orgulhar nesse sentido. E o que nós vamos mostrar, através do homem, é que ele também é um ser evolutivo. E nós encontramos na literatura espírita, como também é encontrado na literatura da ciência, dita oficial, de que o homem, nesse aspecto evolutivo, ele descende de uma estrutura que lhe dá a mobilidade, o movimento, através do sistema nervoso, dos chamados animais. O homem é um animal aperfeiçoado, mas isso se a gente tocasse exclusivamente no aspecto evolutivo de Darwin, numa vida, adaptação ao meio. A Doutrina Espírita mostra que isso é um planejamento, obedece uma ordem de planejamento, de construção organizada. E assim, o nosso sistema nervoso, ele é montado em três estruturas, os chamados três cérebros. O cérebro mais antigo, o cérebro chamado reptiliano, porque existem os répteis, que é o chamado de encéfalo, onde tem toda a estrutura de manutenção da nossa vida. Onde está o controle da respiração, da temperatura, do coração, da pressão. Ali está montado tudo aquilo que o homem precisa. E ali mora o instinto. Aquilo que dá a sobrevivência ao homem. Mora também a estrutura que percebe o ambiente que o rodeia. através dos sentidos. Um segundo cérebro é acoplado a esse primeiro cérebro, que é chamado mesencefalo. E esse cérebro intermediário, ele dá uma mobilidade ao ser, ao animal, mais fina. E ele ganha então delicadeza nos seus movimentos. Ou seja, é o cérebro motor. E mais tarde, ganha o homem um terceiro cérebro, que mora no lobo frontal, que é chamado telecéfalo, tele à distância, aquele que veio por último, que dá ao homem características que os animais não as têm. E esse cérebro, chamado lobo frontal, ali mora o entendimento da realidade, a capacidade de realizações, a capacidade de planejamento, de julgar, e a doutrina espírita vem mostrar, que esse cérebro dá a capacidade de pensar à distância, e projetar e absorver o pensamento mais elevado que vem dos planos superiores. Ou seja, nós falamos, mas João, a pineal mora lá no primeiro cérebro, lá no diencéfalo, no cérebro mais antigo, e todo mundo fala, o André Luiz fala que você fala o tempo inteiro também, dizendo que a pineal é a glândula da mediunidade, mas existe um controlador. E esse controlador é o chamado lobo frontal. E hoje, nós sabemos, através dos conhecimentos científicos mais recentes, de que tudo continua em evolução. Nós achávamos que o cérebro, uma vez construído, era material definitivo. As ligações, o aperfeiçoamento, segundo o nosso esforço, da nossa vontade, acontece a todos os instantes. Mas esse chamado, lobo frontal, que ele vai se desenvolvendo no homem, lentamente, ele está não só em aperfeiçoamento, mas ele está em construção. e ele só termina, entre aspas, o trabalho dele, de montagem dele, por volta de 22, 24 anos de idade. Bom, mas, o cérebro não é montado ao longo dos primeiros tempos? Não. Até os 7 anos de idade, a criança ainda está montando a sua estrutura cerebral e sistema nervoso periférico. Portanto, uma criança, não é dada para ela ter, exigir dela, certas capacidades motoras, que hoje está se tornando, cada dia, mais trancóce, de delicadeza, que tem um menino de 17 anos de idade. Por quê? Porque ele ainda está ocorrendo um processo de aperfeiçoamento e proteção, chamado, alienização do cérebro do sistema nervoso periférico. Então, ele não tem a motricidade exigida, necessária. Dos 7 até os 14, 12 anos de idade, ele vai criando certas características do seu sistema nervoso que vai dar para ele, na projeção, a independência que ele ganha em relação aos pais e procura do mundo. Então, até os 7 anos de idade, a criança é mostrada em André Luiz no livro Missionários da Luz, de que a criança é assistida diuturnamente pelo seu mentor, mas, se ele se ausenta, alguém toma conta dessa criança, que é um Espírito eterno. Não vamos mais pensar que a criança é um anjinho encarnado na Terra. e essa criança tem uma dependência profunda da família. E nós temos que pensar que essa criança que até os 7 anos de idade ainda está se preparando para terminar, completar sua encarnação na Terra aos 7 anos de idade, porque, fala o seguinte, mas então não encarna logo de cara? sim, mas o Espírito só se acopla quando o corpo está pronto na sua totalidade. Então, ele está se acoplando lentamente. Então, a criança até os 7 anos de idade, ela tem uma capacidade de ligação com o plano espiritual mais intensa do que um menino de 14. Então, nós vamos traçar uma curva em relação ao plano espiritual de que assim, nos primeiros 7 anos de vida, a ligação com o plano espiritual é intensa. E essa curva vai caindo, 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 até que por volta dos 24 anos de idade, a ligação com o plano espiritual é menor, ela volta a crescer por volta dos 40 anos de idade. Mas, a ligação com a Terra dessa criança é menor aqui, e ela vai crescendo numa curva inversa que atinge seu ápice por volta dos 24, 25 e por volta dos 40 anos de idade, 45, ela começa a declinar e o homem acende a sua curva de observação e ligação com o plano espiritual. Tudo é uma dinâmica. Mas, então, vamos voltar para a criança. Até os 7 anos de idade, ela está se concretizando a sua ligação do Espírito com a matéria, entre 7 e 14 anos, ela ganha uma estrutura de ligação com o mundo e uma libertação daqueles primeiros anos, e aos 14 anos de idade, ela faz uma coisa muito importante. A doutrina espírita mostra que ela alcança uma ligação com o seu eu eterno. Opa, então eu vou ter a memória de mim mesmo? Não. Você recebe aquilo que você é. As famílias conhecem os fatos. Nós temos um menino, uma menina, quando era pequenininha, era um amor. Chega aos 14 anos de idade, os pais dizem, não conheço mais, não é aquilo que eu vivi até hoje. Por quê? Porque acessou a estrutura do seu eu eterno. E, o que acontece com esse menino, com essa menina por volta de 14 anos de idade, ele quer o mundo, ele quer se desligar da estrutura familiar e o mais importante para ele naquele momento é ele ganhar os pares, os iguais, a famosa turma. E os pais perdem a importância que tinham até então. A família perde a importância que tinha até então. e por volta mais ou menos ali dos 25 anos de idade, termina a estrutura de construção dessa parte do cérebro chamado pré-frontal. Então, o homem ganha a sua capacidade, o ser humano ganha a sua capacidade de pensar, de se estruturar, mas ganha uma coisa muito importante, ganha o controle de si mesmo, aquilo que, em psicologia, se chama superego, a autocrítica. Daí, a gente encontra uma característica dos meninos até os 22, 25 anos de idade, de risco, de tomar atitudes onde o julgamento nosso fala, isso é loucura, e ele não te entende, e a gente não entende a atitude dele. Essa atitude de risco, de sempre procurar um novo, de mudanças rápidas, é característica daquele que ainda não se estruturou totalmente em termos cerebrais, para que ele ganhe a autocrítica. Então, o pessoal fala, mas puxa, você está velho, você tem medo de tudo, você tem preocupação com tudo, porque eu ganhei e estruturei uma autocrítica das minhas atitudes, daquilo que eu absorvo, daquilo que eu metabolismo, e que mando para o meio externo. Uma criança até os sete anos de idade, como ela tem uma ligação com o plano espiritual muito intensa, em 30% dessas crianças ou mais, elas têm aquilo que ele chama do amigo imaginário. Ou seja, ela tem uma capacidade de ver e de ouvir o plano espiritual muito mais intensa. E isso é natural, e a gente chama isso de uma atitude anímica, ou seja, é característica do próprio espírito, e não se caracteriza uma mediunidade por si só. Mas puxa, João, como é que define mediunidade? Mediunidade é a capacidade de sentir, de entender, de receber comunicações e de estímulos do plano espiritual. Essa criança não está fazendo isso, mas isso é líquido, isso não é mediunidade do posto, isso é característica do ser humano, porque ele ainda não se ligou totalmente ao plano material que vai acontecer em início, depois dos oito anos de idade. Então, isso choca os pais, e os pais vão procurar ansiosos no centro espírita, vão procurar os médicos, vão procurar orientação para aquilo que está acontecendo, porque muitas vezes essa criança relata que vê o avô, alguém da família que já desencarnou, e o pessoal vem pensando que essa criança é uma criança especial, que deram nomes até bonitos, pintando o aspecto áurico das crianças, é de criança isso, criança aquilo, não tem nada disso. isso é totalmente natural, é fisiológico, mas nós temos que pensar da seguinte maneira, então, por volta dos sete anos de idade, completa o aspecto encarnatório, essa criança se liga totalmente ao corpo, e, o que acontece com ela? Se aquele fato da clara audiência, da clara evidência que é comum nas crianças continuarem acontecendo, opa, então, era inimigo, tem alguma coisa de especial, aí sim, nós devemos nos cuidar, mas temos que lembrar também, que não é todo fato de relato de coisas que a gente não vê, e que um só vê, que ninguém ouve, que só o outro ouve, que a gente não tem que pensar também nas psicopatias, que podem acontecer na infância, que nós temos que pensar na doutrina espírita dos quadros obsessivos, então, vamos com paciência nessa história, se aquele fato permanece depois dos sete anos de idade, ele tem mais valor, mas, todos nós devemos colocar da seguinte maneira, aos pais, em primeiro lugar, não fica desesperado, porque mediunidade não quer dizer que aquela criança é super dotada, não quer dizer que é um fator de risco, não quer dizer que aquela criança vai enlouquecer, que ela vai perder a vida dela, não é assim que funciona, muito bem, então, aquele indivíduo se torna um adolescente, e ganha as suas características do seu eu eterno, e com as características do seu eu eterno, vem as necessidades profundas do ambiente em que ele vive atualmente, então, um ser que tem uma crítica diferente da nossa, que tem uma crítica limitada daquilo que ele absorve, e daquilo que ele constrói e faz, e tem uma capacidade em alguns de receber uma influência da espiritualidade, o que tem que ser feito com esse moço, ou com essa moça, pelo que educar, porque o mundo lá fora, ele exige, obriga, e é difícil, então, tanto para os pais como orientadores do centro espírita, nós temos colocado da seguinte maneira, não estimule uma criança que tem aspectos mediúnicos ou não, um adolescente que tem aspectos mediúnicos ou não, a desenvolvimento mediúnico, isso é totalmente errado, e se nós vamos procurar no livro dos médicos, no capítulo que se intitula inconvenientes e perigos da mediunidade, no capítulo 18, mais precisamente na questão 221, item 6, Kardec já dizia da seguinte maneira, a pergunta é, será inconveniente desenvolver mediunidade nas crianças? Ele responde, certamente, e sustento que é muito perigoso, naquela época, eles não sabiam do aspecto científico que a gente sabe hoje, eles não viviam a realidade social que a gente tem hoje, agora, pega uma criança e começa a colocar diferente, transforma aquela criança como se fosse um Dalai, um Buda, e aquela criança vai ser um ser estranho ao mundo, será que ela está preparada para isso? Neurologicamente, não, psíquicamente, não, ou pega um adolescente e vai estimular e obrigar a ele tomar determinadas atitudes e uma série de exigências em cima daquele adolescente, isso é correto? Não. Mas, por outro lado, no item seguinte, a pergunta é, mas, há crianças que são médicos naturais, ou seja, de efeitos físicos, de escrita, de visões, haveria, nesse caso, mesmo, mesmo desse caso, o inconveniente? A resposta é, não. Quando a faculdade se manifesta espontânea, numa criança, é que permanece, que pertence à sua própria natureza e à sua constituição adequada. Então, o que que a gente tem que pensar? Que existem seres humanos e seres humanos. Nós somos únicos, nós somos um processo exclusivo de artesanato, não existe em dois seres humanos e quais. Estabelecer uma regra geral para tudo é indevido. Bom, nós temos, então, que lembrar que, se nós temos uma estrutura que traz o julgamento, que traz o controle dos impulsos, que controla o nosso sistema alímpico, que faz a pessoa controlar a absorção e expressão das emoções e não está pronta, como é que nós podemos dar para essa pessoa uma responsabilidade extremamente intensa como é que nós podemos dar para esse adolescente, aliás, por falar em adolescência, o conceito de adolescência que hoje vai até os 22 anos de idade, olha só, e lá na Inglaterra já existem estudos para passar para 24 anos de idade, aí você fala o seguinte, até os 7 anos de idade nós temos uma formação do sistema nervoso, até os 14 anos de idade nós temos a construção do sistema neuroendócrino, o menino ou a menina vira adolescente e pode apropriar, até os 16 anos de idade ele ganha a independência política, aos 18 anos de idade ele ganha a independência e responsabilidade civil, mas o aspecto ético-moral dessas pessoas e a independência econômica, quando é que vai acontecer? Então, não adianta eu ter a minha estrutura neurológica pronta se eu não tiver um aspecto educativo de mim mesmo, então mais uma vez quando se nos apresenta alguém eu preciso analisar aquela pessoa na individualidade dela e saber o que que ela carrega como carga pessoal então João até o momento você falou de que nós somos seres em desenvolvimento nessa vida e onde que entra o espírito nessa história? Encarna-se alguém e no processo encarnatório que nós tivemos aqui na terra nós viemos com o objetivo que eu falava com a dona Nena há pouco e ela é muito clara que nós viemos aqui com o processo educativo e educar não é só saber educar é colocar o saber em ação que se chama educação própria dos instintos e das atitudes dos chamados hábitos arraigados em nós isso vai diferenciar o homem então vem o espírito eterno para cá e pergunta para ele quantos anos o senhor tem? eu tenho 18 anos de idade o senhor fala o senhor é um espírito eterno atualmente com 18 anos de idade nessa encarnação e agora o senhor tem a responsabilidade de um espírito que vai passar por essa terra e viver muito mais muito bem se nós temos então um espírito eterno e ele vem num processo educativo aqui na terra nós somos espíritos a caminho da luz nós somos espíritos em evolução e nessa situação que nós viemos ali na terra nós temos que saber que nós temos dois tipos de encarnação fundamentais o primeiro processo de encarnação é chamado processo de encarnação geral chamado simples esforço evolutivo onde a gente vem na terra para equilibrar determinadas coisas e ganhar habilidades e existe um segundo processo encarnatório que é um processo encarnatório chamado processo de encarnação regeneradora ou regenerativa o processo de encarnação regeneradora a pessoa vem com um projeto onde ele vai não só educar-se a si mesmo mas ele vai atuar no ambiente em que ele vive qual a diferença entre um e outro fundamental a projeto fundamental é que existe nesse segundo nas encarnações regeneradoras um planejamento desenvolvido no plano espiritual com responsabilidades a esse espírito que nos se nos aproxima tanto que existe nas colônias espirituais encarregadas das encarnações um departamento de planejamento das encarnações então tudo que se nos acontece ele tem uma linha mestra que ela é montável não é rígida não é um destino não é um fato mas ela é uma linha mestra a qual nós carregamos as nossas responsabilidades que assumimos na espiritualidade nesse sentido nós trazemos aquilo que nós chamamos de faculdades do espírito se nós ganhamos na evolução do espírito os sentidos a motricidade a capacidade neurológica fina a capacidade de permitir que o espírito absorva e julgue as coisas do ambiente um dos sentidos que nós carregamos uma das faculdades que nós carregamos é a faculdade de absorver de sentir se comunicar com o plano espiritual porque afinal de contas nós somos espíritos e se nós recebemos essa capacidade ela faz parte num porcentual de pessoas também a mediunidade então a mediunidade quando ela se nos ocorre ela se nos ocorre por um planejamento da espiritualidade ou seja tudo foi organizado muito bem óbvio que eu vou pegar um adolescente de uma manifestação mediúnica e o que eu vou fazer para ele? não posso botar ele na sessão de desenvolvimento mediúnico não devo fazer isso porque ele está num momento agora em que ele pela obrigação da própria característica do espírito e do mundo que se exige ele precisa ter uma profissão ele precisa fazer o vestibular ele precisa ganhar o seu próprio mundo o seu próprio respeito na sociedade ele não vai viver de mediunidade a mediunidade vai ser um serviço a mais que ele vai desenvolver além das suas obrigações quem cumpre a obrigação é aquilo que nós chamamos obrigação em inglês é pragma é um pragmático aquele que faz além da obrigação é um ser abnegado a mediunidade ela veio para ser desenvolvida além da obrigação ela veio para a abnegação e é um compromisso que esse espírito desenvolveu lá no plano espiritual mas só para conhecimentos gerais e para os pais para os amigos para os familiares que tem um médium na casa é lembrar de que esse médium é um ser humano comum ele recebeu um planejamento uma característica ele recebeu um dom uma moeda a mais do plano espiritual um talento para ser desenvolvido por quê? que também não me pertence por quê? porque ele precisa trabalhar além de tudo então nós vamos pegar um adolescente que vem nos procurar no centro com a família e o que a gente vai falar para eles? nós vamos falar da seguinte maneira o senhor vai ter que trabalhar o mundo o senhor vai ter que estudar ter uma profissão para se sustentar sustentar a tua família e se desenvolver segundo passo o senhor precisa ganhar a responsabilidade do mundo mas nós precisamos educar ou esclarecer esse jovem através da evangelização a evangelização desde a criança do jovem é fundamental alguns desses jovens como diz o próprio Kardec nesse capítulo 18 do livro dos médiuns vão aceitar com facilidade e vão se acomodar no centro vão ser bons jovens vão viver viver a vida deles mas com uma direção evangélica com uma direção educada por princípios espíritas cristãos mas um bom número deles vai ser recusar isso nós também não podemos forçá-los o que a gente vai pedir no mínimo é que eles permaneçam no centro na evangelização e em tempo apropriado eles vão trabalhar essa mediunidade que se encontra latente nesse interesse mas assim João ser uma criança como disse o Kardec no item 8 da questão 221 essa criança tem uma mediunidade natural não pode botar ela para trabalhar você fala não espera o povo lembra que a capacidade de julgamento dela que a capacidade de entendimento dela ainda não está pronta então nós não devemos estimular e colocar em reunião mediúnica essas crianças ou esses jovens por que vem a questão 222 do próprio livro dos médiums que diz assim grande problema da prática da mediunidade da prática do espiritismo é você não cair em armadilhas de espíritos obsessores que vem nos atacar e eles vem de uma forma muito delicada num número muito grande de vezes eles não nos atacam frontalmente e a capacidade de entendimento daquilo que se absorve desse jovem dessa criança desse adolescente faz com que ele que é menor que ainda não está completa faz com que ele caia nessas armadilhas obsessivas bem estruturadas muito mais do que aquilo que a gente chama dos homens feitos aliás vamos voltar a dizer esse feito pode nunca acontecer porque nós encontramos seres infantis já na idade proveca já na velhice nós vamos encontrar adolescentes com 40 50 anos de idade então mas se os espíritos conseguem enganar e a gente vê isso toda hora no centro espírita gente feita quanto mais um adolescente então na hora dele mais uma vez mas vamos voltar aqui pra nós de repente nós nos encontramos aqui no centro e vem alguém procurar por nós pra receber uma orientação a respeito de algum alguém de nós dos familiares que tem a característica de manifestações mediúnicas o que que a gente vai orientar nós precisamos observar primeiro que sempre a educação é fundamental então vai pra evangelização pra reuniões de estudo vai pro passe pra ter equilíbrio pra ver se aquilo mesmo que ela vai desenvolver em termos mediúnicos e se permanecer aí nós vamos ver o que vai ser feito e vai sempre estimular essa pessoa a ter uma vida no mundo porque ela veio pra se transformar existe no plano espiritual aquilo que a gente chama então do centro dos mensageiros que preparam os seres pra virem a terra com dois objetivos pra melhorar o mundo não só no aspecto físico mas no aspecto moral e intelectivo mas deve trazer mais conforto pra humanidade e nesse centro de mensageiros o André Luiz no seu segundo livro dos mensageiros diz assim que a prática totalidade desses mensageiros preparados inclusive pra parte técnica na terra se perdem totalmente o número deles pequeno consegue desenvolver parcialmente o seu projeto espiritual e raros conseguem completar sua obra raros conseguem completar sua obra isso no aspecto técnico inclusive nós temos o exemplo do próprio André Luiz que veio a terra com um clarejamento científico importante de transformação do mundo que nos vive e conseguiu completar parcialmente a sua obra e volta precocemente ao plano espiritual porque o espírito preparado com uma responsabilidade imensa e falhou danadamente então nós vamos lembrar que em termos do aspecto mediúnico isso se comporta da mesma maneira só pra colocar numa forma didática e muito clara o Herculano Pires no livro Mediunidade ele classifica a mediunidade num aspecto que ele chama de ciclos e ele fala do primeiro ciclo até os sete anos de idade onde é tudo anímico como a gente colocou o segundo ciclo que começa após os oito anos de idade mas atinge seu auge aos quatorze anos de idade e o terceiro ciclo que permanece durante toda a maturidade é aquele da mediunidade lá no final da vida então a mediunidade ela pode acontecer a qualquer época da vida da pessoa em qualquer lugar em qualquer religião não exige esse aspecto ético-moral pra que ela se desenvolva a gente vai encontrar grandes médiums e meios de comunicação e grandes médiums na política onde eles exercem a sua capacidade de fascinação sobre a população conduzindo essas populações pro bem mas como é característico do nosso mundo atual grande parte dos grandes desequilíbrios e desastres nesse segundo ciclo envolve a adolescência mas eu devo falar da seguinte maneira o ser humano se encontra aqui no mundo e que recebe características mediúnicas aonde que ele vai procurar orientação na grande maioria das vezes vai pro médico ou psiquiatra mas aqui no Brasil graças a Deus pela vulgarização da doutrina espírita vai pro centro espírita e ele me traz aqui um adolescente e eu vou fazer uma pergunta aos dirigentes espíritas será que nós estamos preparados pra receber os adolescentes no centro espírita será que nós estamos preparados pra receber uma criança com um comportamento mediúnico com uma alteração de comportamento que o diferencia da população aqui no centro espírita nós sabemos que criança não é anjo aliás se tiver algum pediatra e outros médicos aqui na sala como a doutora dentro da medicina nós dizemos que criança é um ser perigoso é e nós temos um nome pra criança que é um nome feio nós dizemos muitas vezes que eles são tão perigosos que eles armam certas estruturas tão intensas que a gente não acredita que foram eles que fizeram nós falamos muitas vezes que eles são seres perigosos polimórfos que eles criam tantas características certimanhas que a gente não pode entender então nós precisamos estar preparados pra vigiar essa criança das atitudes que ela toma quanto adolescente será que nós não projetamos no adolescente os nossos medos as nossas deficiências as nossas inseguranças quantos adultos na forma de pais tratam os filhos com violência com turbulência com medo de que eles realizem aquilo que eles carregam dentro deles mesmos então eles projetam os filhos as próprias inseguranças e os tratam como se eles fossem fazer coisas erradas será que nós estamos temos a condição de valorizar a capacidade criativa e diretiva de um jovem aqui no centro espírita quanto que a doutrina espírita tem feito para absorver e para conduzir esse jovem nesse mundo em transformação tão intenso aí você fala assim bom João mas isso é uma coisa que está acontecendo agora eu vou falar para vocês a respeito de um de um senhor que utilizou para a codificação da doutrina espírita Amelie Budan Baldin descobriu Caroline Baldin e elas tinham 14 e 16 anos de idade duas médicas a Ruth Javé tinha 18 anos de idade e a Ruth Javé a desculpa a irmã se do for que colaborou profundamente no médium de alta confiança do Kardec tinha 18 anos de idade quando eles se encontraram mas aos 14 anos de idade a irmã se do for já tinha psicografado a biografia de Jonah Dark e a própria Jonah Dark com 17 anos de idade sendo conduzido por Miguel Arcântio espírito reunificou a França em dois anos esses são alguns adolescentes para a gente citar dentro da doutrina espírita nós temos nas artes Mozart com 5 anos de idade a criação do princípio que levou ao desenvolvimento e purificação do alumínio foi para um rapaz de 14 aos 17 anos de idade trabalhando com o pai será que nós podemos dar responsabilidade obviamente de vigiada porque nesse mundo a gente não pode largar ninguém e não deve a característica do educador é permitir que a pessoa se mostre e se desenvolva na sua própria individualidade sob vigilância e não no abandono como muita gente caracteriza das chamadas a escola dos anos 60 70 que largava a criança a fazer o que queria se quiser estudar estuda estuda o que quiser não é assim é obrigado a seguir determinadas regras da qual ele não pode fugir muito bem eu só vou simplificar uma situação para a gente lembrar Emmanuel encarnou aqui no nosso meio encarnou aqui no nosso meio em 2000 aproximadamente ao que eu me lembre das referências que a gente tem ele encontra nesse momento então com 17 para 18 anos de idade 18 para 19 anos de idade e vem um garotão aqui no centro com uma mediunidade altamente estruturada falando corretamente agindo certamente com 17 18 anos de idade eu vou pegar e vou mandar o Emmanuel para tratamento quem sou eu eu não me encontro estruturado totalmente para entender mas a gente tem que julgar caso a caso e dar oportunidade a esses jovens entrarem no centro trabalharem no centro participarem das atividades porque como todo mundo diz a doutrina espírita é uma doutrina de velhos tem criança que vê aquilo que os pais trazem depois eles desaparecem e voltam mais tarde tangidos pelo sofrimento e não pelo entendimento então o que eu quero pedir nesse momento é que nós olhemos nossos jovens nossas crianças não como o anjinho da infância ou como o perverso da infância mas que nós enfalhamos aquilo ali como o espírito eterno cheio de potencialidades onde num número muito grande deles foi feito um planejamento dessa encarnação do qual o planejamento faz parte a divinidade e ela é conduzida pelos espíritos orientados por Jesus e não há por nós nós devemos então pedir a todos que se preparem dentro do aspecto educativo porque a doutrina espírita é uma obra de educação e o mal educado educa mal e o que que a gente tem que fazer então é ter consciência nessas análises para que esses nossos jovens quando recebidos no centro espírita sejam respeitados no mínimo e conduzidos ao processo educativo e eventualmente casos especiais a praticamente um se nós não temos o aspecto intelectivo e o conhecimento para tratamento com essas pessoas nós precisamos absorver quem tem a nós precisamos trazer técnicos na área da psicologia ou da medicina para que eles analisem aquele ser e ser muito atentos mas como Deus na sua justiça ele é misericórdia ele deu para nós a mediunidade intuitiva e o médio que se encontra a receber e orientar na consulta fraterna é um médio de uma responsabilidade intuitiva muito grande a suprir as deficiências que ele próprio carrega mas a gente deve lembrar nós não estamos aqui a nossa conta nós estamos aqui sob a existência da espiritualidade porque a doutrina espírita é obra dos espíritos dos espíritos e não dos homens e dessa maneira a gente pede que nós nos entendamos claramente humildemente com esses novos que trazem mudanças para nós porque no capítulo do livro dos espíritos das leis morais que diz a lei do progresso está escrito que é necessário que aqueles que vêm depois de nós sejam mais evoluídos que nós mesmos para que haja o progresso respeitemos nossos jovens procuremos entendermos e tratar esse aspecto da sensibilidade mediúnica na individualidade não estimular para que eles não se perdem não dar responsabilidades fora de hora mas aqueles que apresentam a mediunidade já desenvolvida foram preparados no plano espiritual e tem capacidade e condição de realizar alguma coisa fundamental na nossa vida que se chama renúncia ao mundo que está lá fora para desenvolver muito mais no mundo que se encontra aqui dentro que Jesus nos abençoe Senhor Jesus nós te agradecemos neste santuário de oração e trabalho e te rogamos Mestre amado que as nossas orações possam ser iluminadas pelos benfeitores maiores trazendo-nos alento segurança e esperança para o dia a dia e que o trabalho se faça em nossa vida através das oportunidades com bênçãos divina para que tenhamos a alegria de viver no trabalho cristão que esta casa Senhor tão grande não seja para que não abrigue no coração de todos como uma grande família e neste santuário de amor e luz de trabalho de oração possa crescer em nossas almas aventura infinita de sermos espíritas cristãos ser conosco Mestre hoje agora e sempre para que esta casa possa resplandecer em nossas palavras em nossos atos acima de tudo brilhando por tuas mãos ser conosco Mestre tchau 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 E aí